Você nem sabe o que é. Eu sei. Não ia gostar muito de um corpete, Brian. Mas e você, mamãe? O que quer? Eu não quero nada. Eu tenho tudo o que preciso bem aqui. Isso é para a senhora, doutora Quinn. Eu disse ao Horácio que eu ia trazer. De quem é? Eu não sei, mas veio com uma carta. Querida Micaela. A vovó. Espero que minha carta encontre você e as crianças com boa saúde. Eu estou enviando também um pouco da civilização, já que está determinada a manter-se o mais humanamente possível longe delas. Eu estava guardando isso para o seu enxoval. Enxoval? Para quê? Um marido bobo. Colin. No entanto, como sua condição de mulher solteira parece que não mudará num futuro tão próximo, eu também decidi mandar um conjunto da sua porcelana favorita para o seu... Bom, vamos ver. Vamos ver. Está tudo quebrado. Que pena. Ah, não. Tudo, menos essa xícara. Com licença. Mas é em honra de quê? Por que você não lê? Lê você. Em honra ao seu trigésimo quinto aniversário. Está triste porque os pratos se quebraram? Não, não é por isso. Então, por que está chorando? Eu estou chorando por quê? Porque algumas vezes... Eu me sinto sozinha. Sozinha? Como pode se sentir sozinha? Tem a gente. Eu tenho sozinha. Disseram que uma médica mulher não sobreviveria sozinha na nova fronteira. Mas não vou desistir. E não estou mais sozinha. Eu herdei uma família. E esse pode ser o maior desafio de todos. Doutora Queen. A mulher que cura. Classificação para este horário. Livre. Uma que nos dour. A mulher que cura. A CIDADE NO BRASIL